Música Olá gente linda! Estamos começando, nesse momento, mais um programa Arte na Rede com Caterine Beltrão. A obra de hoje, de Edith Blanc, é um olho sobre tela dos anos 40, intitulada Mulher com Violetas. Essa obra foi intensamente divulgada na mídia daquela época. Que beleza! Bem, vamos então apresentar a nossa convidada de hoje. Ela tem tudo a ver com a obra. E com o livro, inclusive, que vai ser lançado proximamente, cuja capa vai ter a imagem dessa obra. Vocês vão entender por quê. Bom, primeiro ela é muito jovem, ela tem 31 anos. E ela já fez um monte de coisa. Vamos ver o quê? Ela é jornalista, ela é apresentadora e criadora de conteúdo digital. Ela também é empresária e, olha que beleza, ela é coordenadora do projeto Casca de Cebola. Seja muito bem-vinda, Lívia Ruiz de Almeida Vidal. Que nome grande! Muito obrigada, Caterine. Obrigada por esse espaço, por esse convite, poder bater esse papo tão gostoso aqui com você. Ah, que bom! Eu estou, olha, assim, ansiosa, né? Pelas coisas que você vai contar. Porque, não sei, eu acho que você faz tanta coisa bacaninha, bacana mesmo, de criadora de conteúdo digital. E, sobretudo, que nós vamos realmente mais para o final do programa falar sobre esse projeto fantástico. Eu sou suspeita, mas adoro. Pois é, mas a gente vai falar e eu acho que estão... Eu estou junto também. Então, vamos lá. Mas vamos com calma. Vamos começar pelo jornalismo. Como é que você começou? Quando é que você teve a ideia de ser jornalista? Eu acho que o jornalismo me acompanha desde criança. Eu tenho uma mãe que é surda, de nascença. E todo mundo sempre fala lá em casa que eu fui a voz e os ouvidos dela. Apesar dela falar pra caramba, é uma tagarela. Eu, desde um ano de idade, atendo o telefone, falava com todo mundo e passava todos os recados. Então, o lance de trazer informação, passar informação, já é uma coisa nata. Espera aí, um ano de idade? Um ano de idade falava tudo. E eu tenho um filho que faz a mesma coisa. Com um ano de idade falava tudo. Meu Deus do céu! A gente brinca lá em casa, é um verdadeiro anãozinho. Porque eu falava tudo como gente grande. E isso aconteceu muito fácil pra mim. E com mais ou menos 15 anos, eu comecei a fazer comerciais pra TV. E ali eu já vi que a câmera não era um bicho papão, que ela era um olhar conhecido. E comecei a me aventurar. Apesar de ter começado a faculdade de Direito, porque era um grande sonho do meu avô, e eu queria muito agradá-lo também, eu comecei junto Direito e Jornalismo, mas não teve jeito. Não teve jeito. Aquilo te puxou, né? E aí eu tive que seguir pro Jornalismo, mas eu sempre quis fazer um Jornalismo um pouco diferente de tudo que a gente vê. Porque hoje as notícias acabam entristecendo muito quem tá em casa. E eu quis partir pro entretenimento, porque entendi que dessa forma é uma forma de fazer companhia, conseguir se comunicar, passar informações importantes, mas de uma forma mais leve, de uma forma que divirta, ou de uma forma que realmente faça companhia, né? É uma coisa gostosa, né? De se ler e de compartilhar com outras pessoas, né? E aí, por conta disso, eu fiquei na TV Local durante 13 anos. 13 anos? 13 anos. Minha programação foi toda assim, voltada pra mulher, pra assuntos femininos. E aí chegou o momento depois de mudar pra internet. E foi um grande desafio pra mim, mas hoje eu pretendo continuar fazendo o conteúdo todo online. Aham, que maravilha, poxa. É impressionante, quando você já fala essas coisas, passou de uma década, né? Eu fiz 13 anos isso. Com 31, quer dizer, a gente fica assim, meu Deus do céu, ela já trabalhou tanto tempo em alguma coisa com tão pouca idade, né? Isso aí causa, assim, uma certa estranheza, digamos assim, porque a pessoa fica achando que começa depois dos 20, e aí você faz dois anos disso, três anos daquilo e tal. É, eu sempre fui a mesma coisa. E você já tem uma bagagem, né? Com relação, enfim, a essa primeira, a primeira trabalho, a primeira coisa que você teve, né? De um programa, né? Durante 13 anos, e você é tão nova. Então, você tem muita bagagem, né? Pra poder usar e pra outras coisas depois. Sim, eu falo que em todas as entrevistas, todo convidado, eu ia aprendendo um pouquinho mais, e amadurecendo, porque eu iniciei a faculdade com 17 anos. Com 17 anos, eu já tava na TV. Logo depois, tive um programa meu. E aí, fui passeando também pela grade de programação. E isso vai te dando, assim, mais bagagem, mais conteúdo, mais segurança. E quando a gente erra, a gente pede desculpa e começa de novo, né? Claro, vai começar ou não, incorpora o erro, né? Dependendo, às vezes fica até interessante. O entretenimento é mais leve, realmente. Então, com certeza, é gostoso, é muito gostoso. É uma coisa que eu tô aprendendo só agora. É que eu só tenho... Eu tenho cinco décadas da área tecnológica, né? Como vocês sabem. Então, essa área, pra mim, é nova, completamente nova. Ah, mas tá super bom. Então, é muito bom ter uma pessoa, assim, nova, com tanta coisa pra passar, né? Dessa nossa área aqui, né? Bem, tem algum, assim, episódio dessa época, dos 13 anos, que você queria pinçar, ou não, pra trazer aqui, ou... Você teria alguma coisa? O próprio casca de cebola nasceu em meio a tudo isso, mas eu sei que a gente vai falar dele mais pra frente. A gente vai falar, mas você pode até falar do início, parar. Sim, vamos colocar aquela pincelada. A força que o casca de cebola ganhou, quando ele não era casca de cebola, quando ele foi um corte do meu cabelo de forma despretenciosa, foi através do meu programa da TV, que eu resolvi trazer isso pra dividir com as pessoas que me assistiam, e em um mês eu consegui arrecadar 500 mechas de cabelo e fui levar pra São Paulo. Gente, peraí, agora você vai repetir isso. Um mês... Um mês são 30 dias. Sim. Que eu gosto de matemática, né? Então, você falou 500 mechas. 500 mechas. 500 dividida por 30 é a mesma coisa que 50 dividido por 3, vocês estão entendendo, dá 17 por dia. É isso? Isso. Eu cortei meu cabelo e aí os amigos começaram, ah, tenho que fazer o mesmo, tenho que fazer o mesmo. Falei, bom, por que eu não levo isso pro programa de TV? Tá aí uma pauta, a gente fica procurando pauta em tudo. Claro, claro. E aí eu resolvi fazer uma campanha no meu programa durante o primeiro mês de outubro, em que se falou de corte solidário em Friburgo. Aham. E aí eu recebi 500 mechas. Eu andava na rua, as pessoas iam me entregando mecha. Então, assim, por mais que a gente vá falar do casca mais pra frente, é imegável o que marcou a minha vida. Esse ponto inicial, digamos, foi, assim, uma explosão. Sim, e seria só essa campanha. Na teoria, quando desce dia 31 de outubro, acabou. Mas eu nunca parei de receber cabelo e aí a gente vai conversar mais pra frente. E aí a gente vai falar, porque aí você vai ter muita história pra contar. Sim. Me imagino dessas doações. Bom, jornalismo, você tem uma coisa que eu... Porque eu conheço pouco você. Infelizmente, né? Vamos descobrir mais. Pelo fato de eu estar aqui, o que está interessante é que está abrindo o leque dessas pessoas que eu estou conhecendo. Eu estou adorando, né? Porque se ficar só assim no cantinho, você acaba... Não aconteceu nada, assim, pra sua evolução, ou pouca coisa. E, nesse caso, você é uma das pessoas, assim como aconteceu com o Bernardo Dugin, ator, diretor, que eu já entrevistei aqui, também jovem, né? Nessa faixa de 30 anos. E que eu estou adorando conhecer gente nova. Duas coisas. Gente nova que eu estou conhecendo, porque é novo no meu conhecer. E também gente nova de idade, fazendo um monte de coisa maravilhosa. Isso está sendo muito bom. E o Bernardo estudou comigo na escola. Eu era um ano acima dele. Mas a gente ganhou a mesma chapa do Grêmio, da escola. A gente fazia muita bagunça, gente. Ou seja, é o patotinho. É o patotinho. Não, e foi muito bom. Enfim, o programa já foi ao ar. E está tendo bastante divulgação e tal. Está bem interessante. Bom, então, no caso, com relação a Friburgo, você, por acaso, saiu de Friburgo ou não? Nesse tempo todo, enfim. Eu saí, mas não consegui me manter no Rio. Eu não consigo morar no Rio. Eu fui para lá, eu fui fazer faixa. Eu comecei aqui em Friburgo. E aí, tive algumas oportunidades de trabalho no Rio. Que eu também queria aliar uma outra paixão. Que hoje eu tenho loja de imóveis. Então, apareceu uma oportunidade de eu escrever para uma revista de decoração. E aí, eu precisava estar lá embaixo. E eu desci para fazer faixa. E a faculdade era maravilhosa. Mas eu não conseguia, eu não me identificava no Rio. É, com aquela... Eu sou daqui, eu sou de Friburgo, eu sou bairrista. Não tem jeito. Eu gosto de passar. E oi, 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 como está? Eu gosto assim. No Rio, você não faz isso. Eu me sentia uma indigente. Eu falava, gente, se eu tropeçar aqui, cair, bater a cabeça, ninguém sabe que eu sou. Ninguém vai, nada. E eu me sentia muito mal com aquela situação toda. E aí, era assim, contava a hora para o trabalho acabar, para pegar o ônibus, para subir. Não dá, não, não pode trabalhar assim. E aí, eu não fui feliz lá. Mas ia terminar lá. Estava bem na faculdade, estava com altos projetos. Trabalhei muita coisa também legal. Lá foi assim, em pouco tempo, mas todos dentro do jornalismo. Perfeito. E aí, apareceu uma oportunidade para eu participar de um programa em Friburgo, que era uma produção local para um programa do SBT, de variedades. E aí, quando se foi formada a equipe, que a produção me chamou e falou, ah, você tem que ser repórter, a gente quer você. Volta, você vai ter bolsa aqui pela Cândido Mendes. Volta, volta, volta. Volta, aí eu falei, é o seu principal. Então, com certeza. Então, ficou por aqui. Aí, voltei e terminei aqui. Bom, gente, está vendo como é o negócio? Primeiro bloco acabou. É um negócio isso. Eu tenho que me acostumar, que é pouquinho. Quando é bom, é pouquinho. Então, vamos lá. Mais um pouquinho só, mais um pouco, né? E daqui a um, dois minutos, nós vamos para o segundo bloco. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri